Porque a religião odeia Jesus, a religião não gosta de Deus, porque Deus liberta as pessoas, quem se dá muito bem com a religião, que abraça a sacerdote, e que faz tudo o que o sacerdote quer? O Judas, mas o Judas é o crente perfeito da religião, primeira coisa ele pergunta para o sacerdote, o que vocês querem que eu faça? Quanto vocês me dão se eu fizer o que vocês querem? Quanto vocês me dão? Porque eu estou procurando benefícios, eu não estou procurando, porque com Cristo eu já ando há três anos, eu não quero que Ele me diga como é que eu devo ser, eu não quero que Ele aponte meus defeitos e meus pecados, eu não quero que Ele transforme a minha mente e meu coração, eu não quero morrer para nascer de novo e ser uma outra pessoa, eu não quero negar a mim mesmo e tomar a minha cruz, eu quero o que eu quero e dane-se Deus, eu quero uma religião que me dê o que eu quero, quanto vocês me dão? Mas a religião diz, beleza, eu te dou o que você quer, mas você tem que fazer o que a gente quer, o que a gente quer é que você entregue Ele, o que a gente quer é ter o bode expiatório para o povo, é ter alguém que confirme todas as acusações, você faz isso? Vocês me dão o que eu quero? Você me dá o que a gente quer? Você me dá o que eu quero? Vocês me dão o que a gente quer? Então está fechado, trinta moedas, que geralmente vem do povo, porque a religião que odeia Deus, faz o seu próprio sistema, e ela tem domínio sobre as pessoas usando medo e culpa, medo porque te apresenta um Deus que traz maldição, um Deus que faz juízo, um Deus que solta fogo pelas ventas, um Deus que te manda para o inferno, mas, se você pagar o que tem que pagar, se você pagar as indulgências, se você fizer oferta especial, se você trouxer mil reais, se você pagar o carnê, se você fizer isso aqui, se você fizer campanha, se você cumprir tudo direitinho e não faltar, se você trabalhar bastante aqui, e como um tipo meio escravo, se você fizer, aí Deus te dá, está brincando, aí você vai prosperar, você vai ter dinheiro, e sempre a gente vê apresentando uma isca, e o povo corre atrás, e põe a mão no bolso, e faz tudo, é desse dinheiro, que eles pagam Judas para matar Deus, porque Deus atrapalha a religião, porque se vier um Cristo dizendo, como ele disse para os fariseus, vocês ficam dando o dízimo do Endre e do Comim, mas vocês não respeitam a lei de Deus, não adianta ficar dando dinheiro, tem que matar esse cara, porque esse cara acaba com o nosso sistema de negócio, se ele vem e diz, confesso o teu pecado em oculto, que em oculto Deus te perdoa, não dá, esse cara está libertando as pessoas, eles tem que vir aqui, oferecer sacrifício, comprar um animal na nossa porta, para ser perdoado, esse cara está acabando com o nosso negócio, e para eu conseguir isso, eu tenho que colocar medo nas pessoas, medo e culpa, porque se ela não fez, se ela não pagou, e se ela não fez o ritual religioso, qualquer problema na vida dela, eu digo, está vendo? É porque você não deu dinheiro, porque você quebrou a corrente da oração, porque você não veio no dia, e coloca um monte de medo, porque essa pessoa não se relaciona com Deus, ela se relaciona com o sistema religioso, que suga o que ela tem, e oferece o que ela quer, esse sistema que tem culpa e medo, causa um buraco na vida das pessoas, causa um buraco na nossa vida, porque nós nos desvencilhamos de qualquer coisa, entregamos qualquer coisa, para ter o que queremos, mas o nosso coração é enganoso, e desesperadamente corrupto, e quando temos o que queremos, descobrimos que o que queremos e temos não precisamos, e muitas das vezes, ele não tem nada a ver conosco, tem mais a ver com o nosso ventre, porque queremos alguma coisa, e estamos loucos, porque queremos, não importa o que Deus quer, que bom que eu achei a religião, que bom que eu achei um lugar que prega o que eu quero ouvir, é o que Paulo escreveu a Timóteo, nos últimos tempos, as pessoas vão ter comichão nos ouvidos, Timóteo, elas vão dar ouvido às fábulas, às revelações, aos sonhos, às maluquices, porque elas não vão conseguir ouvir a verdade, porque a verdade dói, mas a verdade liberta, nada melhor do que a verdade bater de frente com você, e eu e você, chegamos ao ponto de dizer, é verdade, eu sou uma tranqueira, mas eu quero o Cristo, e ele fala, não tem problema, eu morri na cruz por você, eu estou aqui para dizer, não peca mais, anda comigo, deixa eu morar dentro de você, eu vou fazer de novo a sua vida, e você fala, eu quero, porque eu não quero mais eu, lugar na religião é para Judas, que tem o que quer, fazendo o que os outros querem,